Olá, tudo bem? Sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do Naspe Engenheiro Coelho e estamos aqui para mais um encontro da lição da Escola Sabatina. Essa é a lição número 9. Mas antes da gente começar, deixa eu te pedir uma coisa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal do YouTube, ative as notificações lá, o sininho e dá o seu ok lá, o gostei, o seu like e comenta embaixo, faça os comentários, eu prometo que vou responder todos eles. Tá bem? Antes de começar, convido você a elevarmos uma prece a Deus. Bom Deus, ilumina no Senhor ao recapitular a lição da Escola Sabatina. Nos dê Tua paz, envia sobre o nosso Santo Espírito, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. O verso para memorizar dessa lição número 9 diz o seguinte. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugio para ganhar a Cristo. Esse texto está em Filipenses capítulo 3, verso 8. Aqui Paulo está dizendo que considera tudo como perda. Tudo o quê? Seria uma boa pergunta a fazer. E ele dá um motivo. O motivo é pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Olha que fantástico. Tudo o que Paulo deixou ou perdeu, ele diz que para ele é desconsiderável. Porque quando ele aprendeu sobre Cristo, tudo fez sentido diferente na vida dele. Tudo fez sentido diferente. Há uma outra realidade quando nós temos um encontro com Cristo, um outro tipo de realidade. Sabe, desde a entrada do pecado nós lidamos com as perdas. A primeira coisa que perderam foi a inocência. No Jardim do Éden, com a entrada do pecado, a inocência foi substituída pela dor da culpa, pelo desejo de controlar, pelo desejo de controlar. E ali começam, então, as perdas na vida. Eles perderam seu lar, perderam um ente querido na família, quando Caim mata Abel e foge. Adão perde seu filho mais velho, seu filho mais novo e provavelmente vê a morte de sua esposa. Desde a entrada do pecado nós lidamos com perdas, perdas que deixam marcas. Uma das coisas hoje que alguns sofrem é a perda da saúde. É verdade. Muitos têm perdido sua saúde sem motivo aparente. No passado, alguns até diziam assim, olha, essa pessoa fez alguma coisa errada com Deus e Deus está castigando. Só que quem somos nós para julgar o que está acontecendo na vida do outro? Sabe, hoje nós não temos como saber quando Deus está corrigindo um filho ou resgatando o outro através do sofrimento. Não tem como. Não dá para saber. Por isso, nós não devemos julgar as pessoas se algo de errado está acontecendo na vida delas. Nós podemos aconselhar, mas nunca julgar. Porque o sofrimento, infelizmente, ele faz parte da vida do homem após o pecado. Nós encontramos na Bíblia até casos de pessoas que levam seus familiares a Cristo para serem curados e a Bíblia não dá um motivo aparente pela cura deles. Ao contrário, quando é levado um cego de nascença e Pedro pergunta para Cristo quem pecou, se foi ele ou o pai, Jesus fala assim, olha, isso foi tudo para a glória de Deus. Jesus não explica. E quem somos nós para tentar encontrar explicação nisso? Na verdade, a lição vai citar duas perdas que podem ter falando em confiança. No primeiro ponto, ele vai falar sobre a traição causada pelo cônjuge ou pela quebra de confiança. Sabe, o perdão, na grande maioria dos casos, é um processo. Imagine o seguinte, a descoberta da traição, seja da confiança, seja do cônjuge, é como descobrir uma ferida que foi aberta e está sangrando. Perdoar não é ignorar a ferida que foi aberta. Não. Perdoar é saber que agora essa ferida precisa ser curada. O perdão é aceitar que os dois juntos curem essa ferida. Perdoar não é ignorar o que foi feito. Perdoar é saber que precisa ser restaurado o que foi quebrado. E quando os dois restauram juntos, aí então o perdão é completo. Então guarda isso. Existem aqueles que acreditam que quando erram e pedem perdão, a outra pessoa precisa ignorar tudo o que aconteceu. Isso não é perdão. Isso não é. Perdão é restauração. Alguns precisam de mais tempo para a ferida ser curada. Mas lembre-se, a cicatriz sempre fica. O bonito do perdão é saber que a cicatriz existe, mas escolher não trazer à tona a lembrança do que ocorreu. Essa é a parte mais bonita que eu acredito do perdão. A segunda perda que a lição vem trazendo é a referente à violência familiar. O que a violência familiar causa. E a Bíblia vai citar duas situações. A primeira é de José com seus irmãos. José sofreu violência de seus irmãos. E a partir do capítulo 38 do livro de Gênesis, você vê o desdobramento da história e encontra José perdoando os irmãos. Não olhando para o que os irmãos fizeram com ele, mas do que Deus estava fazendo com ele e como, através dele, Deus salvou o povo da fome. José perdoou. Não quer dizer que José esqueceu, mas José tinha motivos para perdoá-los pelo seu relacionamento com Deus e não com os irmãos. O outro caso que a Bíblia também apresenta, a lição apresenta aqui, é o de Tamar e Aminon. Aminon que trouxe, então, violência para dentro da sua casa quando estupra sua irmã. No caso de Aminon, o fim dele não foi muito bom, porque Absalão se vinga, o matando depois. Quase nove meses depois. Sabe, meu amigo, violência sempre gera violência. Não tem como fugir disso. Parece ser uma lei, mas quando você insere Deus nesses casos, Deus é o único que consegue ir contra o que é natural do ser humano, que é gerar mais violência. Nós temos isso na experiência de José. É possível perdoar se Deus estiver à frente. Infelizmente, com o pecado veio uma das perdas que hoje encontramos maior significância no mundo. A perda da liberdade. Não estou falando daqueles que são presos em presídios. Estou falando daqueles que caem nas garras das drogas, do álcool, do cigarro e dos outros vícios. Cuidado, meu amigo. Muito cuidado. Cuidado para não cair nessas garras. Guarda bem o que eu vou dizer. Olha aqui nos meus olhos e guarda o que eu vou te dizer. Dificilmente o primeiro contato com bebida, cigarro e drogas vem do desconhecido. Dificilmente. Então, cuidado com quem te oferece. Cuidado. Muito cuidado. Cuidado mesmo. Para você não ser mais uma presa das drogas e do vício, que tem destruído muitas famílias hoje. Se você já está nas garras do vício, Deus pode libertar você. Ele pode. Pois, assim como Paulo disse no início, que as coisas que passaram para ele são perdas. Quando ele começou a estudar, a adquirir conhecimento sobre quem é Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, Cuidado para não se tornar mais uma vítima das drogas, das bebidas, dos cigarros, da pornografia. Cuidado. Outro ponto importante que a lição vem trazendo também é a perda da vida. Com o afastamento da árvore da vida, veio a morte. E agora, lá no Éden, o casal descobre o que é morrer. Coisa que nunca saberiam se tivessem sido fiéis. A morte faz parte da nossa caminhada enquanto Jesus não volta. Sabe, eu perdi meu irmão há alguns anos atrás. E ainda sinto muita falta dele, de verdade. Me emociona ao lembrar dos momentos que passamos juntos. A morte não é algo natural. Não é natural a morte. Ela entrou como uma intrusa. Ela é uma intrusa na nossa vida. Mas eu digo a você que o que consola o meu coração é a promessa de Cristo que Ele vai voltar. E sabe qual é o último inimigo que Ele vai vencer? A morte. Então, se você, assim como eu, já perdeu alguém, se você, assim como eu, tem essa expectativa de rever, continue firme nos braços de Cristo. Amigo, eu não sei o que você perdeu. Eu não sei o que você deixou para trás por aceitar Cristo. O que eu vou te dizer agora é o seguinte. Estude a palavra. Agora, se entregue a Cristo estudando a palavra de Deus. Pois só Ele pode reverter os males que os vícios, a violência e situações trouxeram à nossa vida. Confie em Jesus. Deixe Jesus te trazer uma nova realidade de vida e você vai ser muito feliz. E assim como Paulo, poderemos dizer, tudo o que nós deixamos para trás é perda. Porque o importante agora é o que vem à frente. A esperança do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você. Nós nos vemos no próximo encontro. E, ó, antes de terminar, não esquece, se inscreve no canal, ative as notificações, dá aí o seu gostei, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe você. Vamos orar? Bom Deus, abençoe esse amigo, essa amiga que nos acompanha. Dirige a vida dele, ilumina os caminhos e ajuda no Senhor a não ficar olhando para as coisas que deixamos para trás, mas que olhamos para a frente, para o alto. para o grande momento do nosso reencontro. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo.